Cinco perfumes noturnos, baladeiros, daqueles perfumes mais envolventes, mais chamativos, mais marcantes, que as pessoas sentem em você e vão lembrar por muito tempo. Esses perfumes especiais que marcam a memória das pessoas. Peguei cinco opções hoje em perfumes nacionais, todos eles com excelente desempenho, ótima projeção, ótima fixação, que deixam muito rastro para você usar à noite numa festa e ser lembrado. Que as pessoas reconheçam o seu perfume, tanto porque ele ficou na roupa, transferiu para outra pessoa, ou porque é um cheiro muito cativante que a pessoa não vai esquecer rápido. Quer saber que perfumes são esses? Fica comigo, depois da vinheta eu vou te explicar. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, seu canal Meu Perfume, onde a gente fala de perfumaria com foco no custo-benefício todos os dias, às 11h30 da manhã. Sempre com dicas para você encontrar o perfume certo, no preço certo e alguma promoção, algum cupom de desconto para você pagar mais barato e estar sempre bem cheiroso, e agregando perfumes interessantes na sua coleção, usando bem o seu poder de compra para cada perfume somar naquela situação que você precisa de uma fragrância mais especial, mais cotidiana, enfim, dicas para te fazer usar bem o seu dinheiro e comprar o perfume certo para a ocasião certa. Ficou curioso? Quer saber mais? Vem comigo, se inscreve no canal para vídeos todos os dias, às 11h30 da manhã, mas sem mais enrolaçada. Já deixou o like que eu sei, vem comigo para essa lista de 5 perfumes para você usar à noite, mas que tem essa capacidade de ser mais cativante, mais envolvente, seja pela potência ou por um cheiro mais fácil de lembrar, que vai marcar mais a memória das pessoas. Primeiro, da Natura, esse aqui, Essencial Supreme. Dessa linha Essencial, que é uma linha toda de perfumes mais amadeirados, o Supreme é o perfume que mais se destaca na questão da originalidade. Ele também é amadeirado, ele também é bem potente, ele é um perfume noturno com um toque sensual e aquecido, porém aqui ele traz junto com essas madeiras um acorde atalcado mais chique, algo mais refinado, mais polido, que parece perfume muito caro e dá um toque super moderno para o perfume. Então fica essa composição, esse quase conflito na fragrância de uma base amadeirada robusta e polvorosa, com esse toque levemente atalcado, mas a primeira metade do perfume é um perfume ambarado, mais quente e mais sensual. Então fica esse contraste entre algo muito elegante e moderno com uma saída quente, sensual e marcante. Perfume bem interessante, que as pessoas reconhecem muito, gostam muito, elogiam muito, especialmente as mulheres adoram esse perfume, porque ele não é apelativo, ele não é doce demais, mas ele marca. As pessoas lembram porque é um cheiro mais interessante. Perfume muito gostoso, que está disponível e em promoção lá na Natura. Primeiro link na descrição do vídeo é o Espaço Natura do Leandro, nosso parceiro aqui do canal, e os cupons de desconto para você pagar mais barato. Não sei o preço exato que ele está agora, mas só em usar os cupons do canal você já ganha um 15, 20% de desconto e mais oferta grátis. Vale muito a pena, mas os cupons do canal só valem lá no Espaço Natura do Leandro, que é o nosso parceiro que faz essas promoções para a gente. Agora, vamos lá. Você quer também um baladeiro, mas quer algo chamativo mesmo, aquele baladeiro clássico, abaunilhado, quente, que todo mundo vai sentir mesmo muito longe, que é algo bombástico. Aí você vai nesse perfume aqui, da Eden Perfumes, o M41. Por quê? Contratipo do Bad Boy de Carolina Herrera. Porém, ele é em concentração parfum e tem pelo menos o dobro da fixação do perfume de Carolina Herrera, que é um perfume com um aspecto muito mais jovem, muito mais descolado, muito mais moderno, não tem esse lado sensual, é algo bem mais festivo e descontraído. Porém, na minha pele, pelo menos, o Bad Boy tem uma fixação apenas mediana. Seis horas, sete horas, não vai passar muito disso. O perfume da Eden passa fácil de nove horas. E se você usar os hidratantes da Eden, que eu já mostrei para vocês, esses aqui, que são bem baratinhos e tem lá no canal, eles têm uma fórmula química feita para casar um com o outro e um potencializar o outro. Então, o hidratante, em média, pode variar, mas ele vai colocar mais umas duas horas de fixação no seu perfume. Então, ele pode chegar em 10, 11 horas em um perfume baladeiro, abaunilhado, noturno e bem chamativo. Projeta muito bem, por umas duas horas e meia, mais expansivo. Então, se você quer um perfume para chamar atenção, mesmo em locais muito amplos, com gente demais concorrendo com muitos perfumes, que é algo mais apelativo, mais bombástico, aí você vai no M41 da Eden Perfumes, que é o contratipo do Bad Boy de Carolina Herrera. Porém, aqui na concentração parfum, que vai fixar mais, projetar mais, e ainda assim um perfume muito similar, com um precinho desse tamaninho. Também tem cupom do canal para você pagar mais barato ainda. Já são baratos e com o cupom do canal fica mais barato ainda. A dica que eu sempre dou, não pega o frascão de 100ml, tá? Porque eles são concentração parfum e vão durar muito na pele. Então, pega o de 50ml, que é um frasco igual a esse, só que é um pouquinho menor, e pega junto o hidratante, que além de fazer muito bem para a sua pele, vai fazer o perfume fixar muito mais. Eu sempre dou essa dica, por quê? Porque a Eden faz os dois. Então, eles têm essa capacidade. Você consegue comprar os dois produtos, com químicas feitas para ser casadas as duas, e isso evidentemente potencializa o seu perfume. Então, não vamos ser ingênua, né? É óbvio que o hidratante da Eden é feito para usar com o perfume da Eden. Não precisa ser gênio para ver que essas coisas são feitas propositalmente. Então, ele ganha muito desempenho, funciona. É só com o perfume da Eden que o hidratante contribui? Não. Com qualquer perfume, o hidratante da Eden faz o perfume fixar mais. Mas é óbvio que com o perfume deles vai funcionar melhor. Um perfume do Boticário, para quem gosta de Boticário e quer algo bem baladeiro, obviamente vai lembrar desse carinha aqui, que é o Malbec Gold. Ele é o perfume mais baladeiro dessa linha. Aqui também nesse acorde amadeirado, ambarado, abaunilhado. Mais doce, esse aqui é o perfume, para quem gosta mais daquele perfume mais adocicado, até levemente gourmand, em alguns momentos mais achicletado, sabe? Várias notas frutais, um acorde de baunilha, um acorde de âmbar, algumas madeiras na base para dar sustentação, mas sempre um perfume adocicado e bem chamativo. Duas horas a duas horas e meia de projeção intensa e umas oito, nove horas de fixação, tem um perfume bem satisfatório na pele. É um pouco mais caro do que o... Acho que tudo que eu mostrei aqui hoje, ele é com certeza mais... É, ele é com certeza mais caro do que o do vídeo de hoje, mas é um bom perfume, é um excelente perfume. Ele ainda tem um toque vínico, marcante, presente, que é DNA da linha Malbec, mas não é tão focado nessa parte do vinho. Aqui ele é mais focado no frutado de maçã, no frutado de pera. É um perfume com uma pegada bem mais jovem, bem mais casual, porém baladeiro, noturno e as pessoas vão lembrar. Mas, vale ressaltar, é para quem gosta de perfumes um pouquinho mais doces, tá? Ele é para aquelas formiguinhas, porque ele é de fato o perfume que tem uma doçura da baunilha, do âmbar e das frutas, né? Então ele é um combo doce mais intenso. E para quem não gosta de perfumes doces, também tem perfume bem baladeiro, do perfume bem chamativo, que as pessoas vão notar. E não tem doçura nenhuma, completamente zero açúcar. É esse aqui da Asa Parfums, o Mr. Boss Elixir. Contratipo do Hugo Boss Elixir. Hugo Boss Bottle Elixir da Hugo Boss. Aqui você vai ter, pessoal, uma bomba extremamente forte, mas extremamente forte, especialmente em projeção de especiarias e madeiras com toque alcoólico. É uma bomba atômica, uma bomba nuclear, é um negócio extremamente forte. As primeiras duas horas desse perfume são invasivas, são muito intensas, são bem fortes mesmo. Então use ele ou em temperatura amena ou em ambientes muito amplos, porque as primeiras duas horas são muito fortes. Entendeu o recado? É um amadeirado, especiado, bem forte, bem intenso, do jeito que brasileiro gosta. Perfume que dá pra sentir do outro lado da rua. É bem forte. Mas a fixação dele também é muito longa. Então ele vai continuar forte assim, vai começar a descer depois de duas horas, três horas, quatro horas, vai começando a ficar um pouco mais brando, um pouco mais manso. Mas vai fixar tranquilo umas nove a dez horas na pele. E se borrifar na roupa, vai até o outro dia, com certeza. Ele não é da linha Prêmio da Asa, então ele é mais barato ainda do que eu costumo mostrar aqui no canal. E também tem cupom de desconto pra pagar mais barato ainda. O cupom é MOISES5 e o link tá na descrição. Esse aqui, o Mr. Boss Elixir, é pra quem quer amadeirados, especiados, bem masculinos, rústicos, intensos e realmente bombásticos. E não quer doçura nenhuma. É completamente zero açúcar. Muito potente, focado em madeiras e especiarias, com esse toque noturno, com esse toque sério, bem masculino, bem viril, bem perfume macho alfa, como a gente falava antigamente. E simplesmente uma bomba atômica de projeção absurda. Perfumaço, o Mr. Boss Elixir, aqui da Asa Parfums. Já usei ele várias vezes, já recomendei em vários vídeos, porque essa bomba aqui realmente vale, e vale muito a pena pra quem quer algo muito chamativo. Assim como também é o caso desse próximo perfume, pra quem quer também algo muito chamativo, aí você vai nesse perfume aqui, o Piazza, que é contratipo do Azarro Most Wanted Parfum, e ele também é em concentração parfum. Por isso que eu indico pra vocês, o Azarro Most Wanted Parfum é um perfume sensacional. Perfume elogiado por todo mundo, público feminino simplesmente se apaixonou naquela fragrância, e aí a Porto Aroma fez o Piazza. Em concentração parfum também, e com um desempenho inacreditável. Fixação aqui de 10 horas, se borrifar na roupa vai até o outro dia, dois, três dias. Eu tenho uma jaqueta que tá há três dias com esse cheiro aqui, e eu não consigo tirar de jeito nenhum. É um perfume bem forte. A projeção dele é duas horas a duas horas e meia, mas não é aquela bomba atômica super explosiva. Só que ele fica muito cheio, muito rico, com as notas muito concentradas por muito tempo. Então mesmo depois de quatro horas, você ainda sente os acordes do perfume de uma forma bem marcante e bem completa. Ele não vai se desfazendo ao longo do dia. Ele vai fixar em média de nove a dez horas, e vai projetar por umas duas horas de forma intensa. Não chega a ser bombástico, bombástico, mas é bem intenso, é bem chamativo, com um toque adocicado, ambarado, pra usar à noite, pra usar em festa, pra chamar atenção, com temperatura amena, pra quem quer um perfume com esse toque, que tenha doçura, que seja baladeiro, que seja chamativo, mas que passe mais exclusividade, que passe um ar masculino um pouco mais adulto, que não seja tão apelativo e tão jovem. Que é algo que fica aquele meio termo, sabe? Um cara bem sucedido, aquele cheiro de um perfume de um homem que sabe se cuidar, que sabe fazer boas escolhas, que sabe se posicionar. É isso que o Azarro Most Wanted Parfum tem. E é exatamente isso. É essa essência que a Porto Aroma trouxe pro Piazza. Em concentração parfum e com preço inacreditável. E também tem cupom de desconto pra você pagar mais barato. Aqui no textinho de descrição do vídeo, também tem um link que vai lá pra loja da Porto Aroma, tem um cupom do canal que dá mais desconto. Esse aqui é pra aquele cara com um terno bem cortado, um sapato bem alinhado, um cinto de couro marrom com um sapato culminando, o relógio da pulseira combina, um terno azul, uma camisa branca bem cortada. É esse tipo de cara, sabe? Sabe aquela coisa de propaganda de perfume italiano? Um cara estiloso, um cara que tem algo que você não entende, mas que te chama atenção. É isso que tem no Most Wanted Parfum. E é isso que a Porto Aroma colocou no Piazza. Essa coisa, sabe? Que você não sabe explicar, mas que prende a atenção das pessoas? É isso que tem aqui. Perfumaço, sabe? Perfumaço mesmo. Ele parece um perfume bobo no começo, mas ele vai ganhando nuances, ele vai evoluindo. A concentração parfum ajuda, porque você tem mais óleos essenciais, então as notas têm mais tempo pra evoluir, não é um perfume acelerado. Ele vai se transformando. Simplesmente a qualidade da Porto Aroma posta à prova em um perfume de qualidade premium. Realmente vale e vale muito a pena pra quem quer subir um degrau na coleção, agregar um pouco mais de nível. Essa é a minha indicação. Cinco dicas de perfumes tops pra você ser notado e as pessoas realmente gostarem do seu cheiro, mesmo numa balada muito grande. Gostou? Volta de novo comigo aqui amanhã, às onze e meia da manhã, pra mais um vídeo. Falou de perfume ali. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho